LONDRINA VOLTOU A Jogar no Estádio do Café 1 a 0 No lance seguinte, Rafael Acai em uma bela jogada empatou a partida A virada veio aos 11 minutos Nem cobrou a falta, a bola desviou na barreira e sobrou para Rafael Acai Artilheiro que artilheiro não perde, 2 a 1 Na frente no placar, o Londrina ficou com o jogador a menos Quando Alex Brás foi expulso por agressão O Paraná ganhou espaço e empatou aos 25 de pênalti com Araújo No segundo tempo, o tricolor também ficou com 10 Rodrigo Pimpão levou o segundo amarelo e foi expulso As chances de gol continuaram para os dois lados, mas nada da rede balançar Um novo empate seria desastroso para o Londrina Com apenas 2 pontos em 2 jogos, o time ficaria muito distante dos líderes do campeonato E quem salvou o domingo não foi um meia ou um atacante A vitória partiu de quem joga aqui atrás Aos 39, o zagueiro Senegal salvou de cabeça o terceiro do Paraná E aos 41, ele subiu mais alto no primeiro pau E marcou 3 a 2 para o Tubarão Eu entro em campo para poder defender, ajudar os companheiros ali para essa bola não entrar em gol Raça, persistência e espírito de luta O torcedor pode ficar tranquilo que estas qualidades em jogos do Londrina não vão faltar Quando eu aqui cheguei eu disse que ia montar um time que o mínimo, o mínimo que este time ia fazer É ter disposição, vontade, garra, determinação E são jogadores que enquadram no esquema de trabalho, que já estão acostumados Eu alertei hoje, no intervalo do jogo inclusive, em relação a ter muito cuidado com as bolas paradas no segundo tempo Aproveitar a oportunidade que nós tínhamos de estar com um jogador a mais Infelizmente nós tivemos um jogador expulso e sofremos o gol da bola parada, o qual foi alertado Aproveitar a oportunidade que nós tínhamos de estar com um jogador a mais E aí E aí Obrigado.